A CIDADE NO BRASIL E por último, o espagueti. O espagueti normalmente deve ser de grano duro e deve ser bem al dente para fazer um bom prato tipicamente italiano. Vamos lá, vamos preparar agora este meraviglioso prato com o primeiro passo. O primeiro passo é preparar ovos. Normalmente, a quantidade de ovos são 1 para cada pessoa e 1 para a panela. Vamos colocar um pouco de parmesão, um pouco de pimenta do reno, e vamos a preparar. Agora, eu coloquei uma pita fina de sal e vou batendo um pouco ovos, formando uma massa homogênea. Isto, inclusive, é um segredo para fazer uma boa carbonara. Bati um pouco ovos com parmesão, sal e pimenta do reno, tudo junto. Pronto. Quando pira uma massa homogênea, deixar assim, pegar o bacon, pegar muita frigideira, colocar em 50 gramas de bacon que cada pessoa. E deixar para fazer cozinhar sem açúcar e sem nada, de maneira devagar. Coloquei o bacon na frigideira. Agora, como você pode ver, o bacon já está pronto. Agora, vamos colocar um pouco. Agora, vamos colocar um pouco de pimenta. Agora, os pimenta já cozidos. Mas, sempre, uma coisa muito importante é fazer os pimenta dentro. Uma massa bem feita e que serve uma massa bem al dentro. Agora, vamos colocar um pouco de água quente. Agora, vamos colocar um pouco de água quente. Vamos colocar um pouco de pimenta. Vamos colocar um pouco de água quente. Agora, o fogo está ainda ligado, né? Ainda vamos colocar um pouco de água quente. Agora, vamos colocar um pouco de água quente. Os espaguetes pegam tudo ao cozimento do bacon, bem amalgamado. Uma vez que é bem amalgamada, você desliga um fogo, pega o ovo que está já parecido com o parmesão pequeno, joga assim. O ovo não tem que ser muito cozido, aqui não tem riseta, não tem escrito nada, isso está no óleo do cozinheiro. Quando você vê que o ovo está bem cozido, mas não bruto, o ovo está fora. Tchau. 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 Tchau.